O Cleo Nilson se recupera da cirurgia feita sábado passado quando retirou um dos rins para doar a mulher Sheila com quem vive há 14 anos e tem dois filhos a Maria Luíza e o Josué Não pensei, assim, se é minha esposa, não eu acho que se fosse uma amiga, uma irmã, um filho de um amigo que tivesse essa compatibilidade, com certeza não pensaria duas vezes O transplante da Sheila foi o primeiro da história do Hospital das Clínicas Ela ainda está no HC se recuperando da cirurgia e tomando os remédios para evitar a rejeição do novo rim No dia da cirurgia, eu achei que eu ia sair de lá entubado eu ia ficar vários dias, não, eu já acordei falando com os enfermeiros falando com os médicos, já fui para a UTI já sentei, já andei, ando aqui, eu faço tudo sozinha aqui, tomo banho Os rins da professora pararam de funcionar no começo do ano Não é fácil você ver, você tem um ente querido você conhecer de pessoas que passam por essa situação de ter um problema desse ter que ir duas, três vezes, quatro vezes por semana enfrentar uma máquina de hemodiálise, não é brincadeira Quando eu estava fazendo hemodiálise, quando eu ia para a hemodiálise o resto do dia, para mim, eu tinha que ficar só deitada Era muita torteira, ânsia de vômito, eu não conseguia fazer mais nada O Brasil vive uma fase de baixa nos transplantes 2021 já foi um ano muito ruim por causa da pandemia e 2022, surpreendentemente, está pior ainda com uma queda de 7% no número de cirurgias nos três primeiros meses do ano Existem os motivos de recusa familiar Dentre esses motivos está a questão da integridade do corpo Não, eu quero que o corpo permaneça íntegro Tem a questão de, às vezes, o processo pode ser um pouco mais demorado A questão também de que ele não era doador em vida Esse é um dos principais fatores Não, a família fala, ele não era doador Eu não sei se ele seria doador Então, isso contribui com as negativas Em Goiás, foram feitos apenas 34 transplantes de janeiro a junho deste ano Há mais de 1.500 pessoas na fila esperando um órgão novo A maior parte córnea e rins Sheila, que desde a cirurgia está livre da hemodiálise, é pura gratidão pelo gesto do marido Cleo Nilson, que saiu do emprego numa farmácia para cuidar da mulher e dos filhos Gostaria que mais gente se oferecesse para a doação de órgãos Doe É um ato, assim, que você não sabe mensurar o tamanho Entendeu? Porque você poder dar uma sobrevida para uma pessoa Você poder ajudar, estender a mão para essa pessoa É muito bom Bacana, muito generoso ele Muito especial A professora também Eu não compreendo direito porque algumas famílias não cedem os órgãos Uma pessoa que já morreu para o transplante Que pode ser, trazer um benefício muito grande para quem precisa Para quem depende desse órgão para sobreviver E é o tipo de vontade que tem que ser verbalizado Tem que ser falado em vida Fala com a sua família Fala, comunique as pessoas Vou dizer publicamente Diga Eu sou doador de órgãos Eu também E depois de doar os órgãos, quero ser cremado Pronto, está registrado aqui Cremado eu não quero não Voltando ao caso do Cleo Nilson Ele precisou sair do emprego, como a gente viu Para cuidar da família E a Sheila, a mulher dele, está no hospital Eles passam por dificuldades financeiras e precisam de ajuda O PIX, para ajudar eles, está aí na tela É o 629-8491-9490 Um número bem facinho de memorizar Isso aí E mês de férias, gente A preocupação de muitos pais é Como fazer com que as crianças Larguem o celular E aproveitem o tempo de forma mais saudável Haja criatividade Gastar a energia da molecada Dentro de casa Não é fácil Neste clube da capital Além de curtir o sol e o calor Nas piscinas Crianças e adolescentes de 3 a 16 anos Contam com uma divertida colônia de férias A programação vai até o dia 31 de julho Célio é o organizador e diz que a proposta vai além de levar opções de atividades durante as férias O objetivo também é estimular entre a meninada o espírito de colaboração Trabalho em equipe, de maneira divertida e em contato com a natureza A gente sentiu muito isso e sente muito isso E principalmente os pequenininhos A gente precisa trabalhar isso neles E venham se divertir Larga um pouquinho o celular Pode ver a televisão Mas depois que vir na colônia de férias Venha participar da colônia de férias É isso aí, faz o joinha pro pessoal Aê No slackline, nesta corda elástica Meninos e meninas testaram o equilíbrio e a confiança Eu vou tirar aqui a flecha e vou fazer com quem Fico equilibrado na meia da corda Fico, puxa, as vezes quando a corda tá balançando sozinho eu fico parado No tiro com arco, os mais velhos puseram à prova a pontaria Por aqui é preciso postura e uma boa dose de concentração Tá vendo esse pontinho branco aqui? No meio deles Ele ensinou pra colocar a ponta da flecha pra ela encostar no nariz E apontar a outra ponta na maçã E é pesado o arco? Mais ou menos Isso, perfeito! Eu não estou de férias, mas também aproveitei a oportunidade para novas experiências E olha só Baixa só um pouquinho, puxa mais Solta o dedo Até que mandei bem Não acertei a maçã, mas passou bem pertinho Os shoppings também são uma boa opção de lazer para as famílias nessas férias Neste em Aparecida, a proposta é reunir em um único cenário Famosos pontos turísticos de várias partes do mundo Como por exemplo, o Big Bang, a Estátua da Liberdade E tem ainda os bichos da fauna brasileira Em escorregadores, piscinas de bolinhas e circuitos divertidos Tem atração para todas as crianças, para a família toda A atração principal é a volta ao mundo Que inclusive o cliente pode reverter A partir de 100 reais em compras, ele já ganha ingresso para brincar nesse brinquedo E a gente ainda tem outras coisas Tem a oficina de slime Tem o cinema, que está com promoção de meia entrada para todo mundo Segundas, terças e quartas O Abraão amou a novidade Participar um pouquinho com ele, né? Porque senão fica muito preso em casa Ele vai que é bem melhor do que o outro Então divirta-se Tá bom Obrigada Obrigada